Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Nessa série você vai conhecer alguns dos segredos mais bizarros, engraçados ou estranhos dos seus jogos favoritos. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. A curiosidade de hoje é sobre o jogo Hitman Absolution, que é um jogo basicamente stealth, é um jogo muito bom. E acontece num mapa chamado Shangri-La. É uma curiosidade bem engraçada, então é bom você ir em stealth sempre escondido por esse caminho aqui. Você vai passar por essa plantação de alface que a polícia aparentemente parece que está investigando. Por que tanto alface assim no prédio? Muito estranho na verdade. Então você vai seguir sempre se escondendo. Onde tem policial, essas coisas, é bom você abaixar e passar escondido. Nós vamos aqui à frente agora, vamos pegar a nossa esquerda, agora vamos pegar, se não me engano, a nossa direita. Isso. E após esse guardinha nessa porta, você vai entrar na próxima porta, na segunda porta, nesse salão aí de festas. Você vai entrar aqui e é aqui que acontece a mágica, o easter egg acontece aqui nessa sala. Então você vai aqui atrás desse balcão. Você vai perceber que tem aqui um tecladinho que você pode tocar. Aí você faz um somzinho no teclado. E do lado do teclado, tá vendo? É uma picape. Você liga essa picape aí. E aí começa a tocar uma musiquinha envolvente, uma musiquinha empolgante. E você fica escondidinho aí. Já entrou um policial ali, vai entrar outros policiais aqui também. Você continua escondido. A galera vai conversar. O policial vai falar que tá amando isso. Eu também tô amando isso, cara. É muito engraçado. Eu só amo isso muito. É só esperar mais um pouquinho. Os dois policiais já estão indo pro centro da discoteca ali. E agora vem os passos mais bizarros que eu já vi em videogame. É muito engraçado, cara. E aí a forma de você sair é geralmente matando todo mundo, né? A melhor forma, porque são policiais ou você mata ou você morre. Então você pode usar o sistema de multi-kills ali. Onde você marca a galera pra você matar. Que é basicamente esse sistema. Então, pessoal. O easter egg de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer vídeos agora maiores. Os próximos vídeos serão vídeos maiores. É porque meu tempo estava curto. Por isso eu fiz esse menorzinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu like. Deixem aí seu comentário. Até a próxima. Um abraço e falou! Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Coloque aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, comente aí. Dê também o seu like. O seu favorito. Comente também qual o próximo jogo que você quer ver na série. Curiosidades Gamer. Eu vou estar procurando, vou estar colocando aí algum easter egg desse jogo. Clique aí também em inscrever-se. Para inscrever-se no canal. Clique nesse vídeo que está logo aí abaixo. Você verá o capítulo anterior. Quais as easter eggs e jogos que eu comentei. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um abraço. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho